Fala galera, como é que vocês estão? Eu estou pensando mais um vídeo com vocês. E seguinte rapaziada, hoje galera, vamos dar o primeiro rolê com a nossa GS. Eu não gravei nenhum vídeo dela ainda, não dei nenhum rolê com ela, não gravei nada, tipo nada, nada, nada. O único vídeo que vocês viram dela foi eu saindo com ela no dia em que eu comprei só, só também esse vídeo. E hoje galera, no vídeo de hoje vamos dar um rolê com ela nervoso. Vamos ver como que ela se importa galera, na moral mano, olha essa nada aqui, tipo, olha essa moto galera, dá uma olhada. Pô câmera um pouquinho mais hoje, olha só essa moto galera, olha a frente dela mano, olha a frente dela de nervosa. Rapaz, essa moto aqui velho, na moral mano, essa moto aqui é demais galera, tipo a quadrada, nem é ostentação. É literalmente um sonho, assim, eu estou vivendo um sonho, eu sempre gostei tipo de moto forte, tanto é que no sonho eu tenho a Honda. Hoje, hoje em dia eu tenho uma joelhosa, tipo assim, é superior à Honda, moto mais forte, também é uma moto mais tecnológica. E olha isso mano, hoje essa moto aqui em casa velho, assim, é, eu só tenho a agradecer a Deus galera, eu só tenho a agradecer a Deus por ter essa oportunidade. E também olha só, preta e azul, essa aí é preta e azul velho, então tamo junto, vamos dar um rolêzinho com ela agora, vou ligar ela aqui agora pra dar uma esquentadinha né. Pode reparar também que ela tá ficando muito parada galera, olha como é que ela tá empoeirada ó. Ó, tá tudo empoeirada porque ela tá parada mano, vou dar uma ligada aqui nela, olha como é que ela vai dar uma esquentadinha galera. Enquanto não acenderam a luz aqui ó, é porque eu não posso andar com ela, assim que acender a luz, a gente já sai pro rolê ó. A foderinha dela ó, e vamos dar um rolêzinho com ela galera. Ela tá na reserva ó, ó, piscando a reserva aqui ó. Ela tá na reserva, e eu vou aproveitar pra abastecer ela galera, vou abastecer. E é isso aí família, um recadinho que eu dou pra vocês mano, o sonho de vocês é ter uma Honda, que seja qualquer tipo de moto mano. Não desista mano, corre atrás do sonho de vocês, corre atrás mano. Graças a Deus, eu tenho uma moto de alta cilindrada, uma moto top pro dia a dia, tá vindo mais uma que vai ficar aqui no meio mano. Tá vindo mais uma, graças a Deus. Então galera, jamais nesse mundo desista do sonho de vocês. Tamo junto, e bora pro vídeo agora, vou pro rodinha na cabeça. Aí rapaziada, vamo dar um rolê igual com o bagulho agora. É isso aí, já tamo aqui no grau hein galera, vamo lá dar um rolêzinho. Mano do céu, o bagulho é foguete velho. É muita força galera, na moral mano. Puta que pariu velho. Véi do céu. Pra quem tá com os mandares de CRE igual eu galera, pega um foguete desse. Viado ó, eu fico até perdido na moral mesmo. O bagulho é misto demais mano, do céu. Mano do céu. Olha velho. Vou na rua do grau com ela, dá uma esticadinha, uma brincadinha. Nossa, bateu uma pedra no meu olho mano. Vem do céu, eu pisquei a pedra e bateu mano. Rapaz, ela é só um pouco chata porque ela é uma moto muito esportiva. Por mais que ela é naked galera, você fica a posição nela dirigida quase como uma carenada velho. Na moral mesmo. Vamos dar uma lezinha aqui na rua do grau, vamos ver se tem bastante gente aqui. Eu ainda não to muito confiante nela, eu to dando o controle de tração ligado galera. Vocês vão ver aqui conforme eu vou acelerando ela, ela vai cortar a aceleração por causa do controle de tração dela. Como o controle de tração tá ligado, ela corta muito a aceleração dela ó. Olha lá, aí fica uma luzinha ó. Olha as pipoca que ela dá velho. E segundo ainda ó. Mano do céu. É muito foguete velho. Galera do céu mano, o bagulho é muito míssil velho. Rapaz. Isso aqui rouba cenas demais velho. Olha a rua do grau, tem um povinho lá na rua do grau. Olha os caras chamando no grau. Ah velho do céu, que moto meus amigos do céu. Que moto velho. Os caras sem capacete mano. Só eu que sou o virgem aqui que to de capacete. Aí galera ó. É, não ergue mesmo o bagulho aí mano. Vou sair nessa rua aqui com essa rua que não tem ninguém. Mano do céu, o bagulho tá merrando hein. Puta que pariu velho. Que moto velho. E o pior é que o bagulho tá na reserva. Todo mundo tá olhando pra mim. Meu Deus do céu velho. É muito forte velho. Não dá não mano do céu. O bagulho é muito forte. O bagulho é muito forte. Galera do céu, mano que adrenalina velho. Mano do céu, é muito míssil velho. Olha, vai acender a luz de contratação. Chega, eu vou pra casa mano. Isso aqui não dá pra ficar facilitando não mano. Na moral velho. Eu to me empolgando demais andando com ela. Na moral mesmo. Vamos ver se tem alguém passando aqui na rua do grau. Vem mano, eu gosto de andar com moto pequena. Não dá pra andar com uma coisa desse. Rapaz, ela cortou em 108 mano. A primeira dela. Meu Deus do céu. 108 velho. É muito forte o bagulho. Mano do céu. Que bagulho louco velho. Galera do céu. Vem mano, na moral. Que moto que é essa velho. Rapazela mano, eu to tremendo de pro adrenalina velho. Na moral. Isso que ela ta com a outra tração ligada. Vocês viram ai. Ela não empina por nada nesse mundo mano. Pode ser qualquer pessoa. O cara mais foda pra dar grau. Que ela não empina galera. Porque ela começa a andular. Aí a seleção dela corta velho. E rapaz mano. Que moto que é essa velho. Velho do céu. Eu fico até com dó mano. De zoar tanto assim o bagulho mano. Eu não to zoando não né. Eu to só acerrando né galera. E tipo assim. Limitar a marcha mano. Não zoa tanto igual. Só cortar de giro né. E outra galera. Eu. Tipo assim. Eu não zoa o bagulho não viu. Eu só ando assim. Mesmo as vezes viu galera. Porque. As vezes é gostoso andar assim né. E a Suzuki é muito forte também. Vocês podem moer o tanto que quiser mano. Que é essa moto que aguenta porrada. Aguenta a pressão. Suzuki e amarra mano. O bagulho é míssil. Olha ela cortando a aceleração. Nossa eu acho muito top esses bagulho quando corta a aceleração velho. O pessoal acha. Tipo assim. O pessoal não curte muito quando ela. Ela começa a cortar a aceleração. Mas eu acho muito doura. Porque ela pipoca velho. Eu acho muito doura. Olha. Nossa que rolê velho. É uma moto muito forte velho. Que moto que é essa. Veio. Vou falar para vocês. Eu estou em choque velho. De andar com essa moto. É o primeiro rolê mesmo. Juro para vocês. Que eu pego assim para andar. Eu andei com ela só no primeiro dia que eu trouxe. Ela. Porque eu comprei ela em Araça. Eu trouxe só aquele dia lá. Eu. Era para mim ter gravado aquele dia. Eu trazendo ela embora. Só que não deu. Porque a GoPro estava sem bateria. Então eu peguei pista na moralzinha. E deixei ela na garagem. Eu estou andando com ela justamente hoje. É o primeiro rolê que eu dou assim com ela. Na cidade. O pessoal até ficou olhando. Porque tipo. O pessoal não está acostumado a ver essa moto aqui na cidade mano. Tem uma quase igual a essa. É quase igual. Mas não é. Não é igual a essa. É quase igual. Nossa. Que bagulho louco. Para um abastecer que está na reserva agora. Eu acabei de ir no frentista. Eu acabei de abastecer esse CRE. Agora o frentista é azul ainda. Falou assim. Rapaz. Só abastece de 10. Agora eu vou chegar a KGS. Vamos ver o que ele vai falar. Nossa. Olha isso. Rapaziada velho. Mano. É por isso que eu falo galera. Não desiste do sonho de vocês mano. Por mais que as vezes pareça impossível mano. Não desista. Eu quando andei com a GSR do amigo meu. Ainda falei mano. Que eu ia fazer o possível para ter uma 4 cilindros mano. E hoje olha eu aqui mano. Em cima da minha mano. Tipo da minha velho. Isso é muito satisfatório velho. Tipo demais. Fala chefe. Opa. Ei. Coloca para mim. Deixa eu ver. 40 reais. De ativada. Isso. 40? Isso. Cartão. Voltando a falar no assunto galera. Porque tipo. Tem muita gente. Que quando você compra o bagulho. As pessoas falam assim. Ah mano. Mas você financiou. Ah você é trouxa. Tá pagando o bagulho. É mó caro. Só que velho. Quem fala isso para você. Não é desmerecendo. Mas quem fala que você financiou. Mas quem chama você de trouxa. Fala que você é um otário. Por ter financiado. Que tem que pagar boleto. Não é desmerecendo a pessoa. Uma pessoa é de 160 velho. Então tipo assim galera. Não dá ouvidos para ninguém mano. Não dá ouvidos para ninguém. Segue o sonho de vocês mano. Independente do que seja mano. Independente de qual sonho que é mano. Segue o sonho de vocês mano. Segue o sonho de vocês mano. O sonho de vocês. É ter uma Hornet. É ter uma S1000. É ter uma R250. Mano. Corre atrás mano. Corre atrás. Se dedique. Estude. Tenha foco. E é isso mano. Que uma hora vai chegar de vocês. Hoje. Graças a Deus. Essa é a minha hora. De ter a minha GS. Eu tenho fé em Deus. Que eu cheguei onde eu queria chegar. E se Deus quiser. Deus me abençoar. A gente vai chegar. Muito mais longe. Muito mais longe. Eu falo a gente. Porque a gente é um conjunto. Vocês que me assistem. Me acompanham. Que torcem por mim mano. Eu considero vocês como minha família mano. Independente de qual seja a minha conquista. Ou a minha derrota mano. Eu vou deixar. Registrado aqui no canal. Tamo junto galera. De coração mano. Vamos dar um olho aqui nervoso. Rapaz velho. Que sensação incrível velho. Poder andar numa moto que é minha velho. De verdade mano. Minha não né. Do banco. Mas se Deus quiser. A gente vai quitar ela galera. Se Deus quiser. A gente vai trabalhar. A gente tem saúde. A gente pode correr atrás para quitar galera. E velho. O que eu fico mais besta mano. É que tem muita gente que fala assim. Rapaz velho. Você tem sorte. De ter os bagulho mano. Mas velho. A pessoa fala que eu tenho sorte. Que que essa pessoa tá fazendo para ter mano. A pessoa só pensa em beber. Só pensa em curtir. Só pensa em festa. E tipo. Foda-se. Mano. Nunca vai ter. Se continuar com esse pensamento de bosta. Esse pensamento de medíocre. Vem eu mano. A minha vida é essa mano. É gravar vídeo no final de semana. Na tarde. E a mão digitar mano. Vê se eu sair para festa. Ó. Segue meu Instagram aí galera. Meu Instagram. Que é Leo Viola. O primeiro link na descrição do vídeo. Que lá eu posto tudo que eu faço. No meu dia a dia né. E vocês vão ver qual que é a minha rotina mano. É treinar. E editar vídeo mano. E já era. É isso aí. Eu não tô falando pra vocês. Deixar de sair. Deixar de viver não mano. Tem que viver. Eu também vivo. Mas tem que ter um equilíbrio galera. E é isso aí mano. Graças a Deus. Eu tô vivendo um sonho agora. De ter o bagulho mano. Eu nem acredito as vezes mano. Que essa moto aqui é minha mano. De verdade mesmo. Eu sei que eu tenho que ter muito juízo agora. Porque tipo. Essa moto aqui não é brincadeira velho. Tipo. Não é brincadeira. Ao mesmo tempo que tipo. Ela é boa pra andar mano. Ela pode ser uma arma mortal velho. Tipo. Uma arma mortal. Por mais que ela seja uma moto que tipo. Que cura depressão. Cura desânimo. Cura tudo mano. Ela em troca. Leva a sua vida mano. É por isso que tem que ter muito juízo. Pra andar nessa moto. Muito juízo né. Muito. Eu tenho muito juízo. As vezes pode ser que não. Mas eu tenho mais juízo. Andando com a moto. Grande. Do que com a moto pequena. Com a moto pequena. Não tô nem aí mano. O pé se moer. Enquanto tá cortando giro. Tenta prender da grau mano. Essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui eu. Eu ando só com o controle de tração. Ligado. E acabou mano. Eu gosto de andar fazendo barulho isso ó. Esses quatro cilindros berrando. Eu gosto mesmo que berra mesmo o trem. Mas ao ponto de correr. Pegar duzentos na pista mano. Eu não tenho essa moral. Tanto é que tipo. Eu gosto de moto grande em cidade. Eu não curto muito. Em pista. Olha. Que delícia velho. Meu Deus do céu. Velho do céu. A maior felicidade que alguém pode ter. Pra quem é fã de moto. É uma moto dessa. Não tem como. E galera. Eu peço pra vocês. Os vídeos que vocês quiserem que eu gravo dela. É só vocês pedirem viu. Deixem nos comentários aí. O que vocês querem saber. Que eu trago pra vocês. O mais rápido possível. Demorou. E é isso aí ó. Posso cair velho. Nossa. Que delícia. Se vocês quiserem que eu responda alguma dúvida de vocês. Deixa aí nos comentários. Que eu to criando um novo quadro do canal. Pra todo mundo que tem dúvida de alguma coisa. É só vocês comentarem aí. Que eu respondo em forma de vídeo. Demorou. Tamo junto. É isso aí ó. Meu Deus do céu. Que delícia. Vocês tão vendo galera. Eu acelero só em rua assim mano. Em rua de retão mano. Eu não acelero em rua tipo assim. Rua perigosa. Que pode me fazer acontecer qualquer coisa. Eu não acelero não. Não. Eu acelero em rua. Que tipo. Eu sou um pouco confiante. Eu acelero em rua. Só que eu confio. Fora isso mano. Eu não sou bobo. Falar pra vocês. Chegar em casa agora. Amanhã no caso. Amanhã eu vou dar um banho nela. Vou até gravar um vídeo pra vocês. Lavando a nave. Eu falei que ia começar a postar vídeo dela. Só quando eu bater esses 10 mil inscritos. Só que não deu pra segurar velho. Não deu pra segurar. De verdade. Não tem como. Essa moto é incrível velho. É incrível. Nossa esse carro velho. Eu juro pela minha vida. Que um dia eu vou ter esse carro mano. Olha. O GT GLI mano. Que carro galera. Véi. Esse é um carro que eu daria tudo pra ter também. Eu tenho fé em Deus. Fé em Deus. Que eu vou trabalhar pra ter um carro desse um dia mano. Escuta o que eu tô falando galera. Escuta o que eu tô falando. E o bagulho rouba a cena demais mano. Não tem como. Aonde que eu vou velho. O povo me olha mano. Não tem como velho. As crianças pedem pro cortar giro. Não tem como velho. Olha velho. Que delícia de moto. Olha o meu tio aí dentro de bicicleta. Eu vou parar ele. Ah é nada. Você roubou meu spray. Não. Pule aqui em casa. Ficou da hora hein. Olha. Nossa. Ficou feio pintado hein. Olha aí. Você não pinta o quadril agora. Vou pintar. Pinta o quadril. Hein. Vou pintar. Vai pintar de que cor? Amarelo. Pintar de amarelo? O que é isso aqui? É o seu pai me deu. Meu pai te deu ou você roubou? Meu pai o seu pai me deu. Calma. Aqui é velho barreira. Aqui é 51. Vai deixar aí. Os caramujos vão comer se deixar aí. Acabei de encher o tanque ó. Pus quarentão. Encheu? Encheu nada. Deu só 6 litros. Você acredita? Quarentão. Quarentão. Aí ó. Já pode pôr no carrão lá. Nossa. Bebe isso aqui. Pegou reserva aqui lá? Pegou reserva? Quem falou? Foi lá na chácara. Vocês foram de golfe pra chácara? Nossa. Rapaz velho. Vocês viram meu tio galera? Pensa num cara engraçado mano. Ele nem sabe o que eu tava gravando. É isso aí galera. Se vocês gostaram do vídeo. Deem seu like. Se inscrevam no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Tô no final de vídeo eu dou um corte. Mas essa aqui não dá pra dar corte não mano. Bagulho é muito alto. O bagulho é foguete. E comenta aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga pro canal dela. Tanto na pista. Tirando dúvidas. Perguntas. Vocês querem saber como comprei mano. Deixem aí nos comentários. Tamo junto. E é isso aí rapaziada. Vou entrar aqui na casa do meu avô agora galera. Vou entrar aqui na casa do meu avô. Vou entrar lá dentro. Vou entrar lá dentro mano. O portão tá com trinco velho. Muita importância não. Vou abrir e vou entrar lá dentro cortando de giro. Tá na casa do meu avô. Olha lá galera. Vou parar na... Vou parar o moto na varanda mano. Quer ver? Enfogou a moto. Primeira vez que eu afago ela mano. Ô porra a moto é muito quente mano. Também cortando o giro em primeira. O trem esquenta mesmo. Eu vou falar pra você aí. É forte hein. É forte hein. Pensa na moto forte. Olha o tamanho do pneu. O que que você acha? É boa? Olha o tamanho do pneu. É um motão né pô. Pode falar. Boa né. Olha aí. Rapaz que moto linda. É a sua mano? É. Essa é minha. Hein pô. O que você achou? Tá torto. Limpinha. Limpinha tá. Você lava direto? Lava direto. Lava ela. Você é mesmo? Eu mesmo né. É só tacar uma água. Bonita né. Limpinha né gente. Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Tchau.